e fala vascaíno caveira da gama na área chegando com aquela resenha em dia porra dia nublado tá nublado aqui na Austrália e tá nublado para o vascaíno né cara ontem o vasco entrou em campo um jogo que porra era a vitória certa tinha que ganhar eu falei que não ia ser fácil falei que não ia ser simples né mas o que o vasco entregou ontem cara é o retrato é a cara desse clube é a cara desse time e a gente vai falar hoje aqui né um pouquinho nem do jogo não vai ter análise do jogo né galera não vai ter análise do jogo que não tem condição de fazer análise do jogo nem tem necessidade disso né mas eu queria falar algumas coisas aqui e debater contigo o seguinte qual que é a saída do vasco né muita coisa que eu quero falar aqui que tá entalado né que a gente tá de saco cheio então se liga aí já chega dando like já chega dando like você sabe que aqui amo vasco tv aquele esquema né meu irmão é aquele canal que faz o sorteio de uma camisa oficial da capa modelo suporter por semana meu irmão acho que o sorteio não tá rolando ainda porque o bigode tirou um tempo aí para ele mas a gente vai fazer o sorteio de todas as camisas semana a semana quando o bigode voltar beleza então se liga aí vinheta tá vindo eu já volto já já para a gente começar essa resenha resenha braba depois de um jogo pífio do vasco né cara o jogo com a cara do vasco nessa nessa série b antes eu queria falar aqui o minha opinião tá galera eu continuo com a opinião de que o vasco é o time mais técnico dessa série b só que técnica cara não ganha jogo técnica sem disposição técnica sem organização e técnica sem reposição que é uma coisa importante a gente falar aqui não vai ganhar jogo mesmo não ganha jogo e ontem ficou provado isso né cara é o vasco é desde o início né cara acho que o fernando diniz cara é acho que tá perdido um pouco né na situação dele acabou de chegar né acabou de chegar essa que é verdade né é não sei se existe essa situação de de que muito se fala no vasco né essa situação de de empresário né pedir para escalar porque ricardo graça não faz sentido nenhum ricardo graça entrar como titular depois da partida que o walter fez né eu acho que o walter fez uma boa partida na semana passada deveria ter sido mantida né e não tem porquê não tem porquê né é a gente entrar com o zeca na lateral direita o zeca porra o cara jogou nada no outro jogo porque que ele estaria ali né o que que ele estaria ali né então assim eu acho que o diniz errou entrando com um principalmente com zeca cara o zeca pra mim é eu falei isso durante a semana né falei da possibilidade da do cai tenor entrar no lugar do zeca porque pra mim o cai tenor entregaria mais que o zeca e ele manteve ali a questão do zeca e o zeca falhou logo no início na questão daquele gol bateu na mão do cara bateu mas foi uma sorte né poderia ter batido nas costas do zeca e ter saído o gol galera é como eu falei eu não ia participar falar muito do jogo né eu queria falar o seguinte o vasco é peca na montagem do elenco não existe reposição né e agora eu acho que precisa fazer né cara um milagre né galera é um milagre mas tem que ganhar aí seis jogos né cinco jogos e um empate acho difícil né para poder ter um pouquinho de chance aí os outros né o vasco porra basta muito atrás galera vai ser difícil não vamos se enganar não é mas é aquela coisa né é o vascaíno acha que sempre pode sempre dá né muito difícil mas o vasco vai pegar o guarani aí vai ser difícil mas um jogo difícil né galera o vasco não tem essa esse poder todo que acha que tem ao fim do jogo né cara eu me peguei pensando o seguinte né qual que ia ir vasco não sobe ano que vem sinceramente qualquer saída para o vasco né porque a gente tem hoje na política do vasco uma escassez de nomes né cara a verdade é essa cara a verdade é essa né é tem gente que bate no peito diz que é o levin outros dizem que é o brand e todos esses quando entram lá dentro não conseguem resolver o problema porque que não consegue resolver o problema não é nem falta de capacidade o clube hoje tem 800 milhões em dívida cara qualquer projeto você quiser fazer meu irmão você precisa de dinheiro e o vasco não tem dinheiro nem para pagar aquele funcionário de mil mil reais cara então é difícil para caramba né e qual que é a situação qual que é a solução do vasco atual eu vou dar minha opinião aqui cara para mim meu irmão tem que colocar para vender a gente tá vendo aí ó se liga na tela aí ó tá vendo na tela aí ó olha aí bota fogo cruzeiro já partindo para venda já meu irmão os caras já estão partindo para venda já estão se preparando para isso e o vasco ainda rota caviar achando que vai sair dessa de um buraco de 800 milhões sozinho é difícil para caramba galera é muito difícil queria saber de você que que você acha que tem uma situação tem uma situação acho que o vasco consegue sair desse buraco sozinho eu acho muito difícil galera acho muito difícil acho que se rema contra a maré e não tem força para isso cara essa que é verdade então vou deixar você com esse pensamento aí qual que é a saída do vasco beleza galera hoje eu tô dando um rolé com banho aqui tô na correria danada acabei de chegar do trabalho é vou curtir minha vida cara como bigode fala cara mas perdeu vai curtir tua família vai fazer outras coisas não fica remoendo não se vai querer sair na porrada meu irmão não adianta nada isso então vou curtir minha vida aqui espero que você curta a sua não deixe o final de semana acabar meu irmão e vamos junto meu vasco vai passar por isso né eu espero com uma solução diferente daqueles vem pensando aí beleza saudações vascaínas aqui é muito baixo você sabe disso vamos em frente